e boa noite boa noite companheirada estamos aqui um domingo de quarentena nessa luta aqui olha não é fácil não vocês viram hoje quem não viu ainda vai ver o bolsonaro mais uma manifestação lá na frente do palácio do planalto juntou ali umas 50 pessoas fez aquele blá 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 idiota de novo né para quê para tentar intimidar todas as instituições brasileiras e querer impor um sistema ditatorial no Brasil é isso que nós estamos vendo o Brasil agora sofrendo com essa com essa pandemia e um presidente da república completamente alienado completamente fora da realidade e é isso que nós vamos comentar hoje você que está nos assistindo aqui pode acompanhar eu tô hoje aqui com o nosso companheiro Fabiano Fabiano que é nosso presidente do Diretório Municipal de Itacoaxetuba não é Fabiano Zara o presidente agora é o companheiro Foguinho Anderson Foguinho o Fabiano é militante antigo e é nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Itacoaxetuba que para quem não conhece fica aqui na zona leste da grande São Paulo ali perto de Poá de Suzano de Guarulhos aquela região que a gente chama de Alto Tietê que é onde começa o Rio Tietê né e o Fabiano é nosso companheiro de grande luta Fabiano nós estamos aqui com muita gente já acompanhando a gente Moacir Alves Nadir a Esperança Lopes o Dirceu João Oliveira o Ricardo Zaratini você pensa que é meu pai né meu pai também é Ricardo Zaratini mas o Ricardo Zaratini esse Ricardo Zaratini que é meu parente de algum jeito ele é um grande companheiro lá de Paraty fabricante de cachaça viu cara olha na divisa com o Rio na divisa com o Rio de Janeiro né a Nadir tá aqui também é a Terezinha o Erasmo bastante gente aqui já participando aqui da nossa luta da nossa live a Flores Mar fora Bolsonaro Flores Mar vamos que vamos Fabiano diga aí como é que tá a cidade de Itacoaxetuba como é que tá a luta aí Zara nós estamos aqui primeiro boa noite para você para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui nesse bate-papo hoje nesse domingo é estamos aqui na luta né tentando tentando sobreviver cada dia acompanhando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa cidade a gente tem conversado bastante com o pessoal do comércio pequeno e micro empresário da nossa cidade tem sofrido muito porque para além da irresponsabilidade do Bolsonaro tem uma irresponsabilidade aí dos prefeitos né Itacoa tá sofrendo muito com a falta de prefeito tem elegeu aí um prefeito há oito anos atrás que passa aí esses oito anos dando desculpa né não dá o Bolsonaro o que o Bolsonaro disse esses dias né Zara quer que eu faço o que esse prefeito de Itacoaacetuba vem falando há oito anos né quer que eu faço o que que eu faço o que que governe que trabalhe né infelizmente não tem dado uma resposta comerciante não tem dado não tem dado uma resposta para o usuário do sistema público de saúde e a gente vem aqui tentando é ajudar do que pode a população que mais precisa o pessoal tá perdido com essa questão do auxílio emergencial pessoal tá sem saber o que fazer né sem sem que ter sem ter o que comer dentro da sua casa a gente tá tentando aqui se organizar de forma muito solidária para ajudar a população da nossa cidade o Fabiano me diz uma coisa aí o prefeito o que que ele tem feito no sentido de alguma algum atendimento à população nós estamos aí com a quarentena todo todo mundo aí pelo menos deveria estar dentro de casa né esperando passar esse problema o que que o prefeito tem feito nós aprovamos agora vai vir aí um projeto ainda falta voltar na câmara já voltou no senado ontem agora vai votar na câmara o recurso para as prefeituras e para os estados eu vou até olhar aqui enquanto você fala quanto é que veio para a cidade Itacoacetuba e o que que o prefeito tem feito aí na cidade explica aí para nós conta aí para nós como é que tá coisa Zara infelizmente o prefeito tem se tem se dignado apenas a dar desculpa e reclamar né pô mas não dá para fazer nada não consigo fazer nada é e tem e tem só reclamado Itacoa recebeu se eu não tiver enganado em torno de 4 milhões de reais de auxílio para o combate ao coronavírus nesse nesse último período é tem tentado aí é uma das poucas cidades da região que fez opção de não fazer o hospital de campanha que é uma coisa que boa parte das cidades estão fazendo estão tentando avançar Itacoa Zara para você ter noção nós temos aqui em Itacoa apenas 20 leitos de UTI meu Deus do céu para tratar para cuidar de mais de 370 mil habitantes que é o número que o IBGE disse nós temos aqui em Itacoa então 20 leitos de UTI o prefeito disse que não vai fazer o hospital de campanha fez opção de usar esse dinheiro para fazer uma reforma na UPA e no CS no CS1 que é o centro de saúde aqui da cidade vai fazer uma reforma para poder chegar no número de 52 leitos né de UTI na cidade Zara eu vou falar para você que na minha avaliação não é a estratégia mais correta né porque ele teve tempo teve oito anos aí para reformar para ampliar o serviço de saúde na cidade não fez agora no momento de emergência tinha que fazer o que todos os prefeitos estão fazendo é eu e não não dá para reclamar de dinheiro nós temos um orçamento em Itacoa Zara de quase 700 milhões de reais a cidade de Franco da Rocha tem um orçamento de 365 milhões com orçamento muito menor a prefeitura de Franco da Rocha fez hospital de campanha está fazendo a distribuição essa semana de 50 mil máscaras de uma cooperativa em parceria com a prefeitura está fazendo isso para distribuir para a população tem tomado iniciativas para ajudar a cidade aqui não aqui o prefeito tem se limitado a atender as determinações do governador do presidente ó fecha isso fecha aquilo tá só no copia e cola né chegou distribuiu a semana passada 13 mil cestas básicas para as famílias que recebem bolsa família nós temos um número de 25 mil se eu não estiver enganado são 25 mil famílias em Itacoa Xetuba que recebem bolsa família então ainda tá faltando algumas pessoas para receber nós sabemos que tem muita gente que tá precisando que não tá cadastrado no bolsa família ainda então e foi uma iniciativa que ele trouxe do governo do estado não foi iniciativa da prefeitura tá distribuindo é sexta básica que foi do governo do estado então assim aquele se limita a fazer o copia e cola não tem protagonismo não tem iniciativa tá deixando a vida tocar aqui ó deixa eu te contar aqui ontem o senado aprovou um auxílio para os municípios e os estados se a câmara amanhã amanhã vai votar na câmara esse projeto se a câmara mantivesse projeto a cidade de Itacoa Xetuba vai receber 45 milhões de reais do governo federal né para compensar as perdas que a cidade teve aí com com a queda do ISS do ICMS que acontece essa coisa toda então eu acho que é importante vocês fiscalizarem aí esses 45 milhões certo é um dinheiro que vai na veia vai direto aí para o caixa da prefeitura não é emenda não é nada disso que exige burocracia dinheiro que vai do tesouro federal para o tesouro municipal então é bom vocês vocês saberem que a partir se a câmara aprovar amanhã vai imediatamente para o cofre da prefeitura municipal a gente tem feito um esforço Fabiano para particularmente o PT primeira coisa garantir recursos para aquelas pessoas que estão desempregadas pessoas que são autônomos pessoas que vivem de bico trabalham trabalham fazem serviços esporádicos primeira coisa nós garantimos os 600 reais para essas pessoas conforme for o caso chega até mil e duzentos reais depois nós estamos brigando para aumentar os recursos para aqueles que já estão empregados muita gente cerca de 5 milhões 5 milhões de pessoas já tiveram afastamento redução de jornada e nós estamos propondo aumentar as condições dessas pessoas viverem então estão propondo trabalhar nisso terceira coisa estamos garantindo recursos para os estados e municípios que estão perdendo arrecadação então são três linhas de ação do PT a primeira linha de ação para quem não tem registro não tem emprego formal a segunda linha para quem tem emprego e a terceira linha para os estados e municípios poderem atender a população das suas cidades então o PT tem clareza nós vamos lutar para melhorar a vida da população agora qual é o problema nós temos um presidente da república que a república que é um idiota você vê hoje o domingo o que que o cara faz organiza uma manifestação em frente o Palácio do Planalto para que para dizer que ele vai para cima que ele é uma chão que ele é o bom da boca e o que que ele tá fazendo não tá governando o Brasil largou o país o país está abandonado nós não temos um presidente da república por isso que o PT Fabiano levantou essa palavra de ordem fora Bolsonaro e não é só o Bolsonaro é fora o governo do Bolsonaro nós não queremos nem ele nem Mourão nem mais ninguém tem que tirar esses cara daí chega chega dessa turma aí não é possível mais né gente é isso eu tô eu tô assim eu tô realmente hoje eu tô passado aqui porque um domingo desse a preocupação dele aí para botar uns babaca lá na rua para apoiar ele olha gente não é possível isso viu Zaratini nós estamos muito preocupado porque o seguinte governo Bolsonaro se refere a essa questão da pandemia tem a pandemia tem totalmente contra a tudo aquilo que todos os outros países têm sugerido né é investir em tecnologia em ciência em cuidados e ele tem ele é o principal problema hoje é para o Brasil superar essa essa pandemia né porque ele tem agido com irresponsabilidade tem não tem tido a preocupação se não é a ação da oposição da bancada do PT e dos partidos de esquerda para propor uma saída para a cidade estava todo mundo pego né o auxílio emergencial que ele não queria propor depois quis propor 200 reais se não fosse é os movimentos sociais e os parlamentares do PT e também Zara que não só essa questão dos 40 milhões de reais foi importante você é citar eu tô eu tô eu tava conversando com o Silvio um pouco da nossa live a gente começou a fazer um levantamento de algumas emendas que você mandou e a gente não terminou ainda de que você mandou para Itacoaquecetuba e eu vou falar para você Itacoaquecetuba é não nós não temos uma grande obra nós não temos um um grande feito em Itacoaquecetuba que não tem uma assinatura é do PT que não foi uma que não foi uma ação de um parlamentar do PT que não foi uma ação é do dos governos do PT é de dois mil é de dois mil e quatorze de dois mil e quatorze para cá veio é diminuindo depois do golpe aí cessou todos os grandes projetos que tinha principalmente com a questão da PEC do teto dos gastos que o Temer tinha proposto que o Bolsonaro votou a favor inclusive para diminuir recursos da saúde da educação é mas é o PT sempre olhou muito para as cidades e como essas ações que você tem acabou de citar e Itacoaquecetuba principalmente né eu tava comentando possível que a gente de cabeça a gente lembrou de algumas emendas que você mandou para Itacoaquecetuba ela tem emenda para poder fazer cobertura de quadra polia esportiva de uma escola estadual aqui na cidade de Itacoaquecetuba escola do meu bairro foi um pedido nosso você mandou uma emenda para cobrir que a gente fazer educação física no sol da época que eu era estudante secundarista né e aí você teve a preocupação de mandar o prefeito o prefeito na época Armando da farmácia teve a ideia de fazer o centro de referência de saúde da mulher e não tinha dinheiro para comprar equipamento você foi lá e mandou dinheiro para poder para comprar equipamentos para equipar e botar para funcionar o centro de saúde da mulher né ano ano passado enviou 250 mil reais para saúde também para a gente investir na saúde em Itacoaquecetuba então é assim como é esses que eu citei tem mais mais emendas que eu e o Silvio a gente não terminou de listar nós vamos listar daqui a pouco né é terminar porque é importante frisar isso fora a emenda de pavimentação de iluminação pública de projetos que você ajudou a concretizar aqui em Itacoaquecetuba e e os demais parlamentares do PT que também sempre mandaram emendas para poder ajudar a nossa cidade então assim mais uma vez é o PT dando do lado mais precisa né que é o povo trabalhador que as cidades que mais precisam da ajuda do governo né bom então olha eu tenho uma o pessoal aqui perguntando para nós aqui a a o amarelo Bento qual a visão nobre deputado Zaratini nobre não porra nobre eu não sou nobre caramba pelo amor de Deus né caramba nobre é nobre né é comendador eu não sou nobre não qual a visão deputado Zaratini sobre a atual situação política e o que isso vai refletir na política municipal olha Marelo eu tô eu tô achando seguinte nós vamos ter uma eleição esse ano os bolsonaristas querem adiar a eleição e eles estão trabalhando com a ideia de prorrogar mandato nós somos contra a prorrogação do mandato nós queremos que haja eleições ainda que seja preciso adiar a eleição de de outubro para novembro para dezembro não tem problema vamos fazer eleição esse ano por quê que nós queremos que o povo brasileiro se manifeste que o povo brasileiro vá para as urnas mostra a sua opinião porque o povo tá vendo aí cada dia que passa é um absurdo e outro absurdo mais você vê a gente o bolsonaro queria aprovar 200 reais para essa esse auxílio de emergência nós aumentamos para 600 agora você chega na caixa econômica e o que que acontece aquela fila gigantesca o governo não se não se preparou não se organizou e não tem vontade de atender o povo brasileiro é um governo completamente alienado é um governo que tá preocupado simplesmente os interesses dos grandes monopólios dos comerciantes dos grandes empresários e principalmente os interesses dos Estados Unidos então é um governo que em vez de a gente lutar pelo Brasil tá defendendo o que o Trump propõe nos Estados Unidos é um verdadeiro absurdo então nós temos que fazer oi voltou a gente precisa organizar o povo organizar uma frente ampla para tirar o bolsonaro de lá primeira coisa que nós precisamos tirar o bolsonaro e fazer novas eleições então nós queremos aprovar uma emenda constitucional que foi proposta pelo miro teixeira que era um deputado do rio de janeiro que agora já não é mais deputado é uma proposta que prevê o seguinte se o prefeito o governador ou o presidente da república não completar três anos de mandato tiver que sair sair por impeachment sair por doença sair porque morreu então ao invés do vice assumir o resto do mandato quem assume é quem for eleito então se convocam novas eleições e o que foi eleito completa o mandato até terminar o mandato e aí tem nova eleição certo então nós estamos propondo isso porque o vice ele nunca foi eleito o vice é o vice ele tá lá para cumprir uma atividade temporária mas não para governar nunca poderia ter acontecido o que aconteceu com a Dilma né a Dilma foi empichada tirada do poder através de um golpe entrou o Morão o Morão não o Michel Temer e o Michel Temer governou o Brasil fez a reforma trabalhista fez o teto de gasto entregou as reservas da Petrobras um absurdo atrás do outro Fabiano nós precisamos mobilizar o povo brasileiro nós precisamos precisamos ir para cima o Brasil não merece estar nessa situação que está vivendo hoje Zara é foi importante você frisar aí essa questão do vice que até o pessoal depois vai falar pô Fabiano aí você é pré-candidato a prefeito e já está reclamando do vice mas na verdade é assim o povo quando ele vota em sua maioria ele vota no candidato a prefeito e nos projetos apresentados pelo candidato a prefeito que não não necessariamente uma questão é de 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 coadrezão de forças a gente acaba investindo e e fazendo as coligações necessárias mas não necessariamente o candidato a vice tem a mesma linha de pensamento tem o mesmo projeto de cidade mesmo projeto país que o candidato que o 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 presidente o que o prefeito eleito tem que é o caso que foi o caso que você comentou aqui do do temer né que o programa de governo como temer via o país é totalmente diferente como a presidenta Dilma o presidente Lula é como o PT viu o país né ele apresentou uma uma proposta antes do do impeachment ele tinha apresentado uma proposta construída pelo PMDB chamado é o futuro e o engraçado de tudo isso é que ele não apresentou esse esse essa proposta esse programa de governo para nós antes da eleição né ele não apresentou isso para nós a convenção olha eu penso isso do país né ele não apresentou isso não na campanha eleitoral é é para dizendo como é que ele pensava o país e aí depois de ideológico depois depois que virou o presidente da república com outros interesses acabou fazendo o que você falou vendendo coisas que a gente tinha de muito precioso aqui então você tem toda razão que nós temos que investir aí é nessa nessa renovação e renovação não é renovação só de idade renovação de atitude e de linha de pensamento nós temos aqui a exemplo de Itacoaquecetuba foi interessante o amarelo aparecer aqui eu quero mandar um abraço para ele meu amigo é gente boa pré-candidata vereador eu acho que é um cara que pode 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 fazer uma grande diferença na câmara municipal né mas nós temos aqui em Itacoaquecetuba Zara esse atual prefeito o atual prefeito ele foi um personagem criado para poder enganar o povo né foi um personagem de fato é o Brasil sofreu com as fake news agora Itacoaquec teve fake news antes em 2012 nós fomos um personagem enganado porque era a postura de bom moço do cara legal o slogan dele era é para cuidar de para mudar Itacoaquec para cuidar de você bom não mudou Itacoaquec foram oito anos parado né e nem cuidou de você e não cuidou de ninguém né pode ter cuidado da família mas não cuidou foi um personagem é um cara legal que vai que vai fazer a diferença e agora estão sendo estão sendo criados outros personagens de bom moço o cara bonito de Itacoaquec o color de Itacoaquec o cara simpático mas que que tem um discurso vazio que não conhece a cidade nós estamos já nós temos notícia de que tem candidato aí Zara que já mandou encomendar pesquisa qualitativa é no começo do ano para saber o que o povo de Itacoaquec pensa e vou falar negócio para você esse cara encomendou a pesquisa para saber o que o povo de Itacoaquec pensa porque ele não mora em Itacoaquec ele não mora e não conhece ele não sabe da dificuldade que a gente passa em Itacoaquec e a prova e ali e vou mais além além de não morar de Itacoaquec ele não quer nem ter o trabalho de sentar com o morador comunista e perguntar o que o morador quer o que o cidadão de Itacoaqueaquec preferiu contratar uma pesquisa uma empresa para terceirizar esse serviço então já tá dizendo que é então ele quer construir uma imagem de bom moço para poder enganar o povo e se a cidade cair nessa vai ser mais quatro anos aí perdido como foi nessa gestão então é Zara é difícil momento de pandemia nós temos que ter todos os cuidados necessários mas é importante sim a gente ter eleição nesse ano de 2000 de 2020 para que para poder fazer as renovações para poder ter o debate de ideias a população renovar e discutir o futuro das suas cidades é isso aí pessoal eu tô aqui hoje com o nosso companheiro Fabiano que é lá de Itacoaquecetuba muita gente não conhece essa cidade mas é uma cidade que já passou de 300 mil habitantes quantos habitantes tem Fabiano 371 segundo IBGE 371 mil habitantes é uma cidade muito grande aqui na grande São Paulo é uma cidade que fica na zona leste da grande São Paulo e o Fabiano é uma liderança pré-candidato a prefeito pelo PT certo tenho certeza que vai organizar o nosso partido vai desenvolver um bom trabalho lá e tem chance efetiva de ganhar eleição porque lá em Itacoaquecetuba o PT sempre teve nas eleições para presidente governador um resultado muito bom já ganhamos lá já ganhamos quase bom para presidente ganhamos todas para governador quase todas então o Fabiano tá aí é um jovem companheiro eu tô muito orgulhoso aí Fabiano de estar com você aqui hoje nesse dia aqui nesse domingo a gente conversando aqui sobre a situação política do país e a situação política de Itacoaquecetuba Fabiano deixa eu te dizer uma coisa eu tava conversando com alguns produtores aqui de de hortaliças de frutas aqui da região oeste da grande São Paulo eles então eles estão cada semana eles têm mais de 20 toneladas de alimentos que eles não conseguem vender por quê porque eles vendiam para restaurante e agora os restaurantes estão fechados sabe o que eles estão fazendo jogando fora enterrando alimentos porque eles não têm para quem vender e eles não têm nenhum esquema de distribuição eu conversei com o Paulo Fiorillo que é o nosso deputado estadual e ele já levou isso para o Dória para o governo do do estado olha porque que o governo do estado não não compra a produção desses pequenos agricultores e não distribui para o povo mais pobre das cidades aí você tá em Itacoaquecetuba aí vocês têm Mogi das Cruzes vocês têm Arujá vocês têm até mesmo em Itacoa vocês têm Suzano muitos agricultores de hortifruti certo e essa produção tá sendo jogada fora nós precisamos mobilizar esse povo porque o governo do estado tem que comprar essa produção e distribuir onde já se viu jogar alimento fora é um negócio absurdo o governo do estado ele não tem que fazer só administrar hospital administrar hospital hospital de campanha é importantíssimo não tem dúvida nenhuma mas ele precisa fazer mais do que isso ele precisa garantir as condições de que as pessoas possam ficar em casa e não tem o que sair para trabalhar e para isso elas são ter alimento são ter dinheiro certo então o governo federal tem que colocar dinheiro na conta dessas pessoas e o governo do estado tem que colocar alimento alimento para as pessoas poderem comer imagina só toda a produção de hortifruti aí da zona leste da grande São Paulo poderia estar sendo utilizada para alimentar o povo não é você conhece aí os produtores aí você tem relação com eles sim nós nós conhecemos aqui em Itacoaquecetuba os produtores é uma das poucas das cidades que nós temos um pouco número de produtor de produtor rural aqui na cidade mas a região ela é muito forte nisso né principalmente Moji Suzano Biritiba é muito forte nisso e poderia atender toda a população aqui do alto Tietê Zara aqui aqui próximo à minha casa aqui na estrada do Pinheirinho tem algumas hortas aqui na cidade inclusive e assim o produtor já tá tendo um pouco de consciência que algumas coisas que eles estavam colocando é muita muita coisa eles vendiam para restaurantes para os grandes consumidores para as feiras e tal e como a demanda tem diminuído eles estão montando barraca na frente da horta né e tentando vender o seu produto ali a valor um pé de alface a 50 centavos né tomate dois reais então negócio negócio muito bacana que o produtor tem tentado se organizar é para não ficar no prejuízo e ao mesmo tempo tentar atender a população então aqui na estrada do Pinheirinho na estrada de São Bento aqui em Itacoaquecetuba fica até uma dica para quem mora aqui na cidade que quer comprar alimento de qualidade ali na estrada do Pinheirinho na estrada de São Bento os produtores rurais aqui da nossa cidade estão vendendo aqui um preço super baixo para não tomar prejuízo e também para ajudar a nossa cidade né muita 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 gente tá indo lá inclusive buscar como doação inclusive porque não tá tendo condição e os produtores estão atendendo né é em forma de solidariedade mas aí mais uma vez esbarra na questão da gestão pública né Zara porque assim o governador tinha que tomar esse tipo de iniciativa que você falou né de organizar os produtores organizar onde tem a demanda e onde tem e onde tem o produto para poder a gente é não 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 dá o prejuízo e também não deixar a população passando fome e e isso também é do micro e pequeno comércio aqui em Itacoaquecetuba Zara que eu falei para você do 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 prefeito que tá só no e não copia e cola e não toma iniciativa não protagoniza nada aqui o comércio tá funcionando Zara mas o comércio tá funcionando porque o comerciante se reorganizou aqui os comerciantes da nossa cidade eles estão tendo eles estão tendo a iniciativa de eles tomaram a iniciativa de criar suas centrais de delivery eles colocaram um balcão e e mesa e cadeira na entrada do dos seus restaurantes das suas lanchonetes para os clientes não entrar mas para pode ir lá retirar a sua a sua refeição né então estão tentando se reorganizar para passar esse momento de crise e a prefeitura ao invés de se esforçar para ajudar tem criado dificuldade às vezes perseguindo um outro comerciante da nossa cidade e aí o comerciante a gente nos aciona nós vamos lá e tentando intermediar tentando ajudar mas é falta isso falta gestão falta iniciativa né dos prefeitos e do governador de São Paulo e desse doido desse Bolsonaro aí o tá aqui olha tá que nos acompanhando aqui para você ter uma ideia a gente vai longe aqui nessa live o Augusto César Vasconcelos de Timon no Maranhão eu tive lá em Timon Timon é uma cidade grudada ali é é com com a cidade de Teresina no Piauí eu tive lá em Timon certo com o Lula na caravana do 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 Lula que ele fez essa última caravana aí nós tivemos lá em Timon é tá também a Angela Souto de Recife Pernambuco né legal tá aqui também o Raimundo Pachão nosso grande companheiro aí de Itacoati gente boa cara meu amigo Raimundo Pachão o Amarelo Bento aqui também tá participando a Rosa de Brasília também tá participando a Marluce Franklin o André do Picolé lá de Iguape grande amigo nosso é candidato a vereador pré-candidato a vereador lá de Iguape e a Vânia Maria Vânia Maria perguntou aqui para nós Zaratini me responde por favor a esquerda vai tomar alguma atitude e tirar esse monstro fascista ó Vânia nós estamos lutando nós temos que primeiro lugar unificar a esquerda certo unir a esquerda e unir mais do que a esquerda nós precisamos unir uma maior parcela política para a gente ter maioria no Congresso para aprovar o impeachment desse Bolsonaro né porque tá comprovado ele não tem condições de governar o Brasil o Brasil tá uma loucura certo é o país que mais tem pessoas infectadas nós temos muito mais que a China que a Espanha que a Itália que os Estados Unidos nós estamos numa situação gravíssima e ele fica brincando de fazer manifestação então que que nós estamos fazendo trabalhando para tirar ele de lá certo não é fácil não Vânia infelizmente não é fácil nós temos que juntar forças para tirar de lá esse camarada mas nós vamos tirar tenho certeza que nós vamos chegar lá certo a Goretti tá aqui também participando o lar quem tiver contra o Bolsonaro está contra a Constituição para um bom empreendedor então basta é isso mesmo Goretti é isso mesmo tá o Mauro Andrade aqui que é um bolsonarista bom eu agradeço muitos bolsonaristas deles entrarem na nossa live aqui porque cada vez que eles entram na live eles botam comentário isso espalha para o grupo deles então é bom para nós porque eles ouvem a gente também então quero agradecer a participação dos bolsonaristas aqui na nossa live não tenho medo deles não viu deixa que o nosso pessoal aí dá conta deles mas é isso Fabiano e a nossa luta aí como é que vai ser agora nós vamos para a luta vamos enfrentar esse esse governo de Itacoa vamos enfrentar os tucano como é que tá as candidaturas em Itacoaqui Setúba quem é candidato Zara nós conseguimos aqui eh organizar o partido conseguimos unificar o partido aqui na cidade nós temos o apoio aí dos movimentos sociais temos o apoio de liderança importante na cidade mandar um abraço aqui para o Douglas Issa o presidente da CUT que é de Itacoaqui Setúba e tá nos apoiando tá nos ajudando faz parte da coordenação geral desse projeto político que é disputar a prefeitura de Itacoaqui né o PT fez a opção fez a opção de de me indicar como pré-candidato a prefeito aqui na cidade né eu vou ser o pré-candidato a prefeito mais jovem de Itacoaqui Setúba com vinte e o Douglas para quem não conhece é que você não falou quem é o Douglas o Douglas é o presidente da CUT de São Paulo que ele mora em Itacoaqui Setúba ele mora em Itacoaqui Setúba e o Douglas é um cara muito bom tá apoiando aí o Fabiano né Fabiano isso aí e aí a gente tá contando o apoio de de diversas lideranças importantes temos chapa completa aqui vinte e nove candidatos o número mínimo aqui é nós tem que ter nove mulheres aqui nós conseguimos construir aqui doze candidaturas de mulheres lideranças importantes da cidade ligado aos movimentos sociais quero até mandar um abraço para as companheiras aqui candidatas eu não vou citar nominalmente que depois eu eu esqueço alguém eu acabo apanhando né então eu prefiro prefiro não citar para todos os nossos pré-candidatos a vereador e nós estamos numa fase agora Zara que apesar é desse momento coronavírus nós vamos para rua para rua virtualmente né nesse momento nós vamos começar a fazer um debate com a sociedade sobre uma proposta de programa de governo participativo onde o povo pode opinar pode sugerir pode dizer o que que o que que quer para a cidade né é assim que a gente vê que a gente acredita acredita na cidade e contando aí o apoio das lideranças do PT que sempre ajudar a construir e sempre fortalecer Itacoa você como deputado federal o deputado federal Paulo Teixeira o Padilha o Alencar é e outros e outros companheiros da professora Bebel do doutor Jorge Carmo que sempre fortaleceram o PT de Itacoa e que sempre fortaleceram a nossa cidade isso aí sempre olharam com carinho com respeito a nossa cidade sempre vieram aqui mandar emenda comprar o briga nossa quando o governo de São Paulo queria instalar o cadeião no Piratiningo os deputados do PT foram os primeiros a vir aqui na cidade para brigar com o governador falando não vai instalar o cadeião em Itacoa para Itacoa tem que ir coisa boa você só quer mandar coisa ruim quando desmoronou o aterro sanitário aqui os deputados do PT foram os primeiros a estar aqui e só foram embora depois que desativou essa bomba relógio que que era o o aterro sanitário aqui né então é contar com essas lideranças com as lideranças da nossa chapa de vereador né e com e com as lideranças do PT essa é amanhã Zara eu tenho uma live com o vereador Donato né para a gente falar um pouco do que a Câmara de São Paulo vem fazendo que a Câmara de Itacoa deveria estar fazendo deveria estar propondo para ajudar a população sair dessa dessa pandemia e na e na terça-feira nós vamos ter uma live com o Suplicy né para poder falar sobre renda básica de cidadania sobre auxílio emergencial né o que o qual será o legado depois disso eu Zara olha como é que é interessante essa questão do renda básica não sentei para fazer conta também não conversei ainda com os técnicos do nosso partido para poder a gente ter números inteiros né do renda básica mas eu vou falar um negócio para você é eu quero falar um pouco do Bolsa Família Itacoa tem tem 25 mil pessoas se eu não tiver enganado 25 mil pessoas na nossa cidade que recebem Bolsa Família 25 mil famílias né famílias 25 mil famílias aqui na cidade e ainda tem uma fila de espera que a prefeitura fica enrolando para cada cento para enviar os dados aqui para a gente resolver e outro dia entrei num debate conversando com um comerciante aqui da cidade e ele falou pô Fabiano tá errado porque o governo que o governo federal o governo do PT acertou em muita coisa errou nesse negócio de Bolsa Família porque o cara o cara que recebe Bolsa Família não quer trabalhar Vitor o nome dele eu quero até mandar um abraço depois ele vai assistir essa live aí eu falei para ele ele é comerciante aqui na cidade eu falei para ele eu falei Vitor deixa eu falar uma coisa para você ele falou falou que tem uma vizinha dele que não trabalha que não faz nada da vida e tem uma porção de filhos e recebe e recebe muito dinheiro do Bolsa Família eu falei para ele Vitor deixa eu falar uma coisa para você o Bolsa Família quando a gente criou ele é para ajudar as famílias que mais precisam e mais necessitam o que a pessoa vai fazer com o dinheiro é da consciência dela e fiscalização da prefeitura dos assistentes sociais da promoção social local e deve acompanhar isso já não é mais atribuição do governo federal agora eu vou falar um negócio para você esse valor que é um valor pequeno que ninguém vive de Bolsa Família é mentira não a gente se eu não estiver enganado já são 320 reais que é o teto do Bolsa Família para poder receber é o limite é o limite que uma família pode receber de Bolsa Família eu falei para ele falei rapaz ninguém vai viver com 320 reais se sustentar com 320 no valor que está a cesta básica hoje né Zara e aí disse para ele o seguinte mesmo sendo pouco isso tem fortalecido a economia da nossa cidade Zara nós se for contar essas 23 mil pessoas 25 mil pessoas que recebem o Bolsa Família sabe quanto deu o ano passado no orçamento de Itacuá nós nós injetamos em Itacuá de Setúba 19 milhões de reais na economia da nossa cidade e falei para ele falei é dinheiro que essa sua vizinha apesar de você falar que ela não merece ela não precisa ela já comprou uma marmita no seu restaurante já compra direto você acha que ela compra como esses 19 milhões de reais fortaleceram os pequenos e os micro comerciantes da nossa cidade fortaleceram e fortalecem todo dia então assim muita gente que está discriminando as famílias que estão recebendo o auxílio emergencial de 600 reais Zara muita gente ah mas eu não preciso e eu acho que o governo tinha que dar tem que dar porque vai chegar em quem não precisa também o comerciante o dono do supermercado da lanchonete do posto de gasolina está sendo beneficiado com esses 600 reais porque ele não está recebendo mas as pessoas estão recebendo estão levando até lá estão tendo condição, poder de compra isso que vai fazer a economia não parar é graças aos governos do PT e graças aos deputados do PT que travaram nessa luta que era para ser mais, para lutar por mais mas o governo deu uma brecada aí e não deixou a gente avançar mas é basicamente isso que nós estamos pensando é isso aí Fabiano, olha, nós estamos aqui com várias pessoas de muitos lugares diferentes acompanhando começando aqui eu queria mandar um grande abraço ao Jorge ao Jorge aí de Itacoaxetuba que é o Jorge Sapateiro conhecido como Jorge Sapateiro meu amigo há muitos anos lutador a Talva Vieira de Cordeiro Rio de Janeiro a Maria José de Aquino Araújo está no Texas Estados Unidos certo, ela está lá ela é nossa companheira de luta está sempre presente aqui o José Carlos Balbino de Piracicaba o Ricardo Zaratini eu já falei lá de Paraty, Rio de Janeiro tem vários companheiros aqui participando aqui da nossa live e isso aqui é um motivo de orgulho Aline Lima está aqui o Tatiane Prat certo, Carlos Zaratini meu nobre na minha opinião se tentarem derrubar o Bolsonaro que foi eleito democraticamente vai ter uma guerra civil eu acho que não, viu Tatiane porque é o seguinte quando tem o impeachment é porque o povo já deu as condições de que não dá mais para aquele cara governar e o que a gente está vendo nas pesquisas é aumentar cada vez mais a rejeição ao Bolsonaro toda pesquisa que é feita aumenta a rejeição ao Bolsonaro até mesmo os caras da direita que apoiavam aí o Sérgio Moro agora estão puto da vida com ele porque ele demitiu o Sérgio Moro o Sérgio Moro é um cara da pior espécie é um fascistinha é um idiota é um cara que o objetivo dele era perseguir o Lula para impedir o Lula de ser candidato a presidente e conseguiu e conseguiu porque se o Lula fosse candidato a presidente eu não tenho dúvida nenhuma o Lula era o presidente da república hoje não tenho dúvida nenhuma disso era Lula na cabeça não tinha outro então gente o Sérgio Moro e o Bolsonaro você fala quem tem razão o Sérgio Moro ou o Bolsonaro para mim eu quero que os dois se explodam eu quero é que eles briguem muito o Sérgio Moro ficou lá oito horas ontem depondo na Polícia Federal de Curitiba você vê ele não quis depor em Brasília ele quis depor em Curitiba que é os amiguinhos dele então ele vai agora esse depoimento dele vai para cima do Bolsonaro é mais acusações para o Bolsonaro o pau está comendo lá entre eles e eu quero aplaudir aplaudir essa briga gente nós estamos aqui já estamos com 46 minutos Fabiano diga aí para terminar o que você tem a dizer para o nosso pessoal Fabiano é uma liderança jovem de Itacoaxetuba nosso pré-candidato a prefeito lá nessa cidade e eu tenho certeza Fabiano você vai para a cabeça meu irmão se Deus quiser e a militância do PT ajudar com essa energia que você tem aí de certeza de segundo turno Zara certeza de segundo turno bom eu quero agradecer a todo mundo que pôde acompanhar a nossa a nossa live aqui hoje agradecer o deputado Carlos Zaratini que parou para nos ouvir você vê que isso é um diferencial do PT né essa hora tem muito parlamentar aí de pijama dormindo descansando não está nem não está nem preocupado com o povo e os deputados do PT se for ver tem live do Zaratini conosco tem live de outros deputados aí espalhados pelo país o deputado do PT que está conversando com o povo está dando satisfação está dialogando está brigando aí e esse é o diferencial do PT aqui não tem tempo ruim né é partido de trabalhador mesmo de trabalhar então eu quero agradecer você Zara pelo espaço pela oportunidade de a gente bater esse papo e de esclarecer aí algumas dúvidas aí da população dizer que eu conto muito com o teu apoio com a tua ajuda e com a ajuda do teu grupo político aqui na nossa cidade que tu já tem nos ajudado Rodrigo Dona Eliana o Zé galera tem ajudado a gente aqui a gente tem corrido a cidade conversado com as pessoas né e a nossa expectativa é de apresentar um bom projeto para Itacoaxituba projeto de mudança e não é de uma mudança vazia é de uma mudança propositiva é de implantar em Itacoa os projetos que vem dando certo em outras cidades que o PT governou como São Paulo Suzano Guarulhos São Bernardo do Campo Santo André e Franco da Rocha hoje com o prefeito Kiko quero mandar um abraço pro prefeito Kiko meu amigo né um jovem também 35 anos o prefeito lá de Franco da Rocha tá ajudando a gente aí né e apresentar esse modelo político que vem dando certo que deu certo no país que vem dando certo em várias cidades apresentar implantar ele aqui em Itacoaxituba então quero mandar o meu abraço aí pra todo mundo que pôde nos acompanhar e agradecer aí pela oportunidade é isso aí mandar um beijo aqui pra Josi também essa linda aí de Itacoaxituba espero que ela seja candidata a vereadora em vez de convencer ela aí pra ela ser candidata hã? estão trabalhando nisso vê se ela sai candidata a Josi é uma linda hein ela tem que ser candidata aí tá aqui também o Guilherme Tolentino a Silvinha Teixeira né o Joelson Miranda tá bom o 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 a Marluce ó gente abraço pra vocês bom final de domingo ó quem for ver o Fantástico vai ver os absurdos que aconteceram hoje Palácio do Planalto ele juntou 50 pessoas 50 babacas pra aplaudir ele lá esse Bolsonaro é o fim do mundo gente vamos pra luta amanhã tem muito trabalho eu tô aqui na quarentena mas eu tô trabalhando dia e noite porque amanhã nós temos reunião da bancada do PT temos votação na Câmara temos um monte de coisa pra fazer e quem quiser acompanhar acompanha aí pela internet a partir da tarde vai ter eleição votação na Câmara dos Deputados tá bom são muitos projetos importantes que nós vamos votar assiste pela televisão quem quiser vai ter aí a TV Câmara e também pela internet tá grande abraço Fabiano força na luta meu irmão abraço Zara abraço pessoal valeu até mais